Agora aqui na rua Maria Tavares, em frente à creche Nossa Senhora do Carmo. Vai vendo aí, tá vendo? Mato na calçada, mas não é só na calçada não. Tá aqui também, ó. Começou. Mato na guia, na sarjeta, capinação que não ocorre. E anda, anda mais um pouco e você vê um monte de bagulho. E lixo. E bagulho aqui, junto da guia e da sarjeta, sem capinação. Tá aqui, vem, 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 vem. E quando chega aqui, na frente da CEI, Centro de Educação Infantil, creche Nossa Senhora do Carmo. Tem mais lixo aqui, ó. Mais entulho no poste. E aqui, a sarjeta sumiu. E toda a água que vem escorrendo lá de cima, quando chega aqui, infiltra. E aqui, a sarjeta continua sequinha. Ou seja, tem que reconstituir a sarjeta que tá aqui. Não é? E mandar a capinada aqui pra cima. Deixando aqui do ladinho da creche das crianças, com uma cara cuidada. É o que eu digo. O prefeito Bruno Covas não aceita isso. E a população não paga por isso. Aqui, na Rua Maria Tavares. Em frente à CEI, Nossa Senhora do Carmo. Muda a Vila Prudente, mas muda logo. Não é? Obrigado.